Bom dia, se você está escutando isso aqui, bom dia, boa tarde se você estiver na tarde, boa noite se você estiver de noite e boa madrugada se você estiver assistindo isso de madrugada. Meu nome é Welton Costa, eu sou professor na UFPR de Francisco Beltrão e eu sou fã do projeto Libreboot. E por esse motivo eu comprei um computador T400 e a ideia é fazer rolar o Libreboot no T400. E para isso a gente precisa de algumas coisas, tipo, a gente precisa do T400, T400 aqui, assim, ok? O T400 ele está rolando ali na internet, na faixa de R$500, R$600, bem bacana, tem até de R$400. Você vai precisar de um, isso é a marca aqui, Pomona 5252, Soik Clip 16 pinos. Vamos abrir aqui já, só para dar uma mostrada. Um desse daqui na internet está em torno de R$350, esse aqui que eu comprei foi R$310 e já acabou. E tem o de R$350 que está por lá ainda. Você pode pedir da China, da internet, o negócio é que ele é bem difícil de achar, né? 5252, Soik, ok? Beleza. A gente vai precisar de alguns jumpers, macho-feme e macho-macho, pode ser também. No total a gente vai precisar de 6, 6, 7, 7 cabos, uns 10 no total. Vou te mostrar ali depois. A gente vai precisar de um, de uma fonte, fonte de alimentação, aquelas, fonte, alimentação de computador normal, né? E aí a gente daqui a pouco vai dar uma olhada para que serve cada fiozinho desse daqui e qual a gente vai utilizar. Aqui no caso vai ser o preto, o verde que é do Power. E o 3.3V que são os laranjeados. E o preto que isso é o GND, né? Que é o Terra. Para ligar a gente precisa de um clipe, né? Para poder ligar a fonte, a gente precisa de um computador que tenha saída para a pina, para ligar no computador ali, para poder ligar na pomona aqui, para poder colocar lá na EEPROM. Depois eu mostro ali quando eu desmontar o computador. Para fazer esse computador, existem vários tipos de computadores. Na verdade o Arduino não é bem um computador, ele é que é uma microcontroladora. Ele não dá para instalar um sistema operacional dele, então você precisa de outro computador para poder passar as paradas dele no... Para poder passar para ele, para poder ele passar para o chip. Existe um tutorial na internet, e eu vou linkar aqui embaixo, depois, o link para... De como que faz o Libreboot utilizando o Arduino, né? Você não precisa comprar os computadores, os computadores, né? Existe... De computador completo, assim, que dá para instalar, tem o famoso Raspberry Pi. Isso aqui é a versão 2. Já tem a versão 3 no Mercado Livre. Isso aqui é bem bacana e tal. Porém, o pessoal do Libreboot lá não sugere utilizá-lo, porque ele precisa de firmware. Ele tem uma Broadcoin, então ele precisa de firmware, os blobs ali, código fechado, para poder funcionar. Então, eles falam que dá até para fazer funcionar com ele, mas, entre Arduino e utilizar o Raspberry Pi, eu utilizo o Arduino, é melhor. Existe também o BananaPi, que é esse daqui, que é parecido com o Raspberry Pi. Esse aqui também é livre. Ele funciona muito bem, ele tem 1GB de RAM diferente. O Raspberry Pi também tem 1GB de RAM, mas esse aqui é bem melhor. Eu já testei os dois, esse aqui funciona muito mais rápido. E aí o BananaPi, eu sugiro. Mas eu não sei fazer no BananaPi, então... Eu vou pegar o... Eu vou pegar esse daqui, que é a BeagleBone Black Heavy C. Tem que ser a Heavy C, lá no tutorial do pessoal lá dos Estados Unidos, lá da... Da Inglaterra, eles fazem aqui a Lea, lá do Libreboot. Eles sugerem fazer com esse daqui, com a BeagleBone Heavy C. Porra, demorou pra caramba pra eu comprar essas peças aí. Esse aqui foi... Ai, 200 reais. Não lembro quanto foi. Foi 250, vai estar linkado aqui, depois, os valores de cada coisa nessa daí. Não me enrola bem depois, quando vocês me veem por aí, por favor. Pra ligar o... Pra ligar esse daqui na energia, a gente vai precisar de a entrada dele, diferente do Raspberry Pi e do BananaPi. O Raspberry Pi e o BananaPi, eles estão utilizando um micro USB. E ele tem um HDMI grandão, ó. Aqui, ele vai utilizar um... Um mini USB. Aqui. E ele vai... E ele só tem um micro HDMI aqui. E aí, tipo... Então, você vai precisar de um cabinho mini USB pra ligar na energia. Pra ligar na energia. Tá? Você pluga aqui, e ele vai ligar na energia. Aí, liga lá. Na energia normal ali. Aí, ele vai ligar aqui. Tá vendo? Se você quiser utilizá-lo, é... É... Se você quiser utilizar no... Na energia, na internet. Você pode... Você pode pegar ali o internet e colocar aqui. Aí, ele funciona na internet de boa. Ok? Aí, você se pergunta. Tá, mas... Como é que eu vou... Ver o... Que se é um computador, eu preciso ter... O teclado e o mouse... O teclado, o mouse e o vídeo, pelo menos, né? Pro teclado e mouse, é simples. É só você comprar um kit parecido com esse aqui, ó. De teclado e mouse. Da marca Vinic. Que tá patrocinando a gente. Só que não. É... Patrocina a nós. É... Bem aqui, ó. Tem o chamado... Dangle. E esse aqui serve pros dois. Quando você pluga isso aqui lá. Ele vai funcionar tanto pro teclado, tanto pro mouse. Ó. Já ligou aqui. E bem aqui, ó. Aqui só tem uma porta USB. Se você perceber, só tem uma porta USB. Então, tipo, isso aqui é... Bem conveniente. Beleza. Aí, você precisa apenas... Agora, de um... Do monitor. Então, o monitor... Só que o monitor... Geralmente, a galera tem um monitor... É... VGA. Então, pra você transformar... Isso daqui, pra poder sair... Saída. Ó. Tem um conversor parecido com esse daqui. Que é de micro HDMI. Pra... HDMI. Então, você pluga aqui embaixo. Só que aqui é a saída HDMI. Pra televisão Smart TV. Ou pra televisão... Ou pra televisão... Ou pra monitor mais novo. Tem saída HDMI direto. Porém, como nós é pobre. A gente tem esse daqui. Só que é VGA, né? Então, a gente precisa ter um outro adaptador. Que é uma ligação do HDMI. Pro VGA. A gente é brasileira. Tem jeito aí. Maracutaia, né? Aí, ó. Fica um rabicho. Aí, você pega o rabicho. Aí, você coloca o rabicho aqui, ó. No VGA. Aí, se não funcionar no monitor... Eu pluguei lá. Eu pluguei lá. E não funcionou no monitor. É só você dar uma... Reiniciado. Que é só clicar. Tirar aqui e colocar. Acho que tem um botão reset ali. Mas, eu vou usar assim mesmo. Que nós é root. Ali, tá iniciando o... A Bigobone Black. Heavy C. Tem que ser Heavy C. Porque, pelo menos no tutorial ali, é Heavy C, né? Ele tá ligando. Ele só espera um pouquinho. Não esquenta. Que não tem problema. Daqui a pouco, no tutorial... Eu vou mostrar como é na hora de eu fazer o Libre Boot. Eu vou... Mostrar como é que configura uma Bigobone Black e tal. Só dá uma guardada. Pronto. Se você ficar esperando carregar o sistema pré-sinal... A gente quer que não vai carregar nada, não. Esse aqui é o... Acho que é o Fluxbox ou Blackbox. Não lembro. Aí você clica o botão direito. Só dei uma saída e já vai voltar. Você clica o botão direito. E aí você vai ter teclado. Terminal. E navegador. Que é a única coisa que a gente precisa, né? Vem aqui ter terminal. Botão direito e terminal. Aí vai iniciar o terminal. Beleza? Ah, depois você vê no apêndice aí como é que configura a Bigobone Black, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo ali que vai complementar esse daqui. Aí você sabe como é que você vai entrar ali na Bigobone Black. Onde você baixa o sistema operacional. Como é que você queima ali no cartãozinho micro... 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 Micro SD. Porque bem aqui tem o sistema operacionalzinho. Está lá. É assim que ele funciona. E beleza. Depois eu mostro como é que configura. Antes de fazer... A gente vai... Vamos deixar aqui no pontinho. O sistema operacional, ok? É... Desse computador. Só que esse computador é muito chato de se desmontar. Nossa... Só na hora que você tiver... Ter um desse daqui... Você... For fazer funcionar aí... Tipo... Desmontar ele é muito chato. Então você... Esse aqui já está desmontado, claro, né? Tipo... Só te parafusar aqui embaixo e desmontando. É isso. Aí a gente primeiro tira isso daqui, ó. Depois você tira... O teclado. Você tira essa parte aqui de cima. Aí você vai desmontando, desmontando, desmontando e vai tirando. E aqui tem a memória RAM. E vai tirando. O HD fica aqui do lado. O HD, isso aqui é só um suporte, tá? Isso aqui é uma borrachinha que vem junto. Aí você te parafusa aqui. Aqui tem o... HD. E aqui, ó. Você vai te parafusando, te parafusando. Aí chega o momento que dá pra tirar até a tela ali. Te parafusa tudo aí. Despluga lá. Tchau.